Música Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é de maquiagem, agora é oficial, toda sexta-feira teremos vídeos de maquiagem Me desculpem o barulho aqui fora, mas tá chovendo muito Hoje eu vim reproduzir uma maquiagem que eu usei no meu encontrinho, no último encontrinho que foi em São Paulo Muitas meninas do encontrinho ou até mesmo quem viu fotos no Instagram e no blog pediu pra eu reproduzir essa maquiagem É super fácil de fazer, super coringa também, eu adoro maquiagens assim E eu me inspirei, pra fazer essa maquiagem eu me inspirei no meu vestido que eu usei no encontrinho que é esse daqui Ele tem rosa e verde Então nos olhos eu fiz assim um olho bem neutro, mas abaixo dos cílios inferiores eu passei um lápis verde E nos lábios eu passei um batom rosa Eu espero muito que vocês gostem, prometo que dá super fácil, então vamos conferir o tutorial Hoje eu vou usar a paleta de cores neutras da Colos, o número 1 do Shurios E eu vou começar pegando uma sombra marrom opaca com um pincelzinho redondinho e bem fofinho E vou marcar o côncavo, eu gosto muito dessa sombra porque ela fica bem sutil assim, um marrom bem delicado Então é só esfumar bastante Depois com um pincel bem parecido e uma sombra preta opaca eu vou passar no cantinho externo Marcando levemente o côncavo também, mas concentrando a sombra preta no canto externo O segredo é esfumar bastante, pode ficar um tempinho ali esfumando com bastante paciência que vai ficar bem bonito Agora eu vou pegar um fixador de sombras, esse daqui é da NYX, cor de pele mesmo E eu vou aplicar no centro da minha pálpebra e também no cantinho interno, tanto em cima quanto embaixo Agora com um pincelzinho de aplicar sombras e uma sombra levemente dourada Eu vou aplicar por cima de onde a gente passou o fixador de sombras, bem na pálpebra móvel, assim no centro Só não vou aplicar no cantinho interno Voltei com o pincel fofinho só pra dar mais uma esfumadinha nesse côncavo no preto e no marrom Pra misturar um pouquinho Agora com um pincelzinho bem pequenininho e fininho e uma sombra bem clarinha, cintilante Eu vou aplicar no cantinho interno dos meus olhos pra iluminar o olhar Agora eu vou usar um lápis verde, esse daqui é o Minded da MAC E eu vou aplicar abaixo dos cílios inferiores pra dar uma colorida nos olhos Então pode aplicar bastante E depois com um pincelzinho com a ponta fininha eu vou esfumar bastante esse verde Pra ficar um verde bem sutil e bonito Com um lápis branco ou um jumbo branco eu vou passar na linha d'água Pra dar a impressão de o olho ser maior, de aumentar o olhar Agora eu vou pegar um delineador em gel, esse daí é o da Clinique preto E vou fazer um delineado gatinho Se você não sabe fazer, eu já fiz um vídeo ensinando vocês como fazer um delineado gatinho sem mistério É só clicar no link que aparece aí na telinha E para um olhar mais poderoso, os cílios postiços Eu vou aplicar esse da First Kiss Primeiro eu colo no centro, depois eu colo o cantinho interno e depois o cantinho externo Também tem vídeo ensinando a aplicar cílios postiços aqui no canal E depois eu aplico uma camada de máscara de cílios Eu tô usando a Big Impact da Avon Tanto nos cílios superiores quanto nos cílios inferiores Agora para finalizar a pele, um pouquinho de pó Eu tô usando o Mineralize Skin Finish da MAC Ele é um pó bem fininho Então eu tô passando mais uma camadinha bem fininha por cima Com a parte mais escurinha desse do da Vult Eu vou fazer um pouquinho de contorno Eu já tinha feito antes, mas só tô retocando Eu fiz também no nariz um pouquinho Vou passar o blush que eu ainda não tinha passado Esse é o Melba da MAC Ele é um rosinha queimado, mas você pode substituir pelo que você tiver na sua casa Agora o iluminador Eu vou usar esse da Dylos Que é maravilhoso Vou usar no nariz, um pouquinho em cima dos lábios E abaixo dos olhos, assim, formando um C no rosto Pra iluminar ainda mais o olhar E nos lábios eu passei o Plisme da MAC É um dos meus batons favoritos É um rosa mais queimadinho E ficou bem do tom do rosa do vestido Eu amei o resultado final E essa foi mais ou menos a maquiagem que eu usei no meu encontrinho E aí, meninas? Vocês gostaram da maquiagem? Então me contem aqui nos comentários, tá? Eu sempre gosto de ler e faço o possível pra responder todas vocês É sempre muito importante a opinião de vocês E se gostou também clica no gostei, tá? Porque é pra ajudar a divulgar mais o meu trabalho Pra eu saber também que vocês estão curtindo os vídeos E me deixar super feliz e mais empolgada ainda Pra gravar muitos vídeos pra vocês E se você tá chegando agora no meu canal Se inscreva aqui pra sempre receber as atualizações Eu tô postando vídeos toda semana pra vocês E passa lá no blog pra conferir a lista de todos os produtos que eu usei nessa maquiagem Tá bom? Até o próximo vídeo, então Um super beijo Tchau! 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 Tchau!